Fala pessoal, golzaço na área e chegando pra trazer tudo do campeonato Mato Grossense da 2ª Divisão desse ano de 2023. Você vai curtir agora um super guia com as equipes, cidades, estádios, regulamentos e muito mais. Antes deixa o like, aproveita, já se inscreve no canal e vamos juntos falar do campeonato Mato Grossense da 2ª Divisão 2023. Tudo definido para mais uma divisão de acesso pelo Brasil. A federação Mato Grossense de Futebol divulgou os clubes participantes e a fórmula de disputa da 2ª Divisão Estadual. Assim como na temporada passada, 10 times estarão na briga pelo acesso. As 10 equipes foram divididas em dois grupos, cada grupo com 5 participantes. Na primeira fase, as equipes vão duelar em turno único dentro do grupo em um total de 4 jogos para cada equipe. Os dois melhores na classificação final de cada grupo vão jogar as semifinais do torneio no formato de ida e volta. A final também será disputada em duas partidas. Além do acesso, o campeão e o vice garantem vaga na Copa, Federação Mato Grossense de Futebol e 2023, competição que vale vaga na Série D e também na Copa do Brasil. A 2ª Divisão do Mato Grosso tem início previsto para os dias 29 e 30 de abril. A transmissão deve ser feita por streaming pela Federação e pelos clubes através dos seus canais oficiais, que devem passar as partidas mais importantes. Lembrando que já está definido as equipes que caíram do Mato Grossense da 1ª Divisão e que no próximo ano vão jogar a divisão de acesso. Caíram na Série A, Cacerense e também a equipe do Esporte Sinop. Vamos trazer agora os times, as cidades e os grupos da competição. No grupo A, teremos a equipe do Sinop, que é de Sinop e vai jogar no Gigante do... Não confundam o Sinop com o Esporte Sinop. O Esporte Sinop que foi rebaixado é aquele clube preto e amarelo. Já o Sinop é o clube mais tradicional da cidade, azul e branco, e vai tentar ir e voltar para a elite do futebol do Mato Grosso. Também no grupo A, teremos a equipe do Sorriso, da cidade de mesmo nome. Vai jogar no estádio Egídio Prema, estádio aí da sua cidade. Teremos também a equipe do Campo Novo do Paracis, que é da cidade de mesmo nome. O estádio da sua cidade é o Ari Tomazelli. Teremos também no grupo A, a equipe do Paulistano, que é da cidade de Nortelândia. Em 2022, mandou as suas partidas da divisão de acesso no estádio Presidente Dutra, o Dutrinha, que fica na capital, Cuiabá. Para finalizar as equipes do grupo A, temos o Araguaia, que é da cidade de Barra do Garça. Vai jogar no estádio Zeca Costa, que tem capacidade ali para receber na casa de 3 mil torcedores. Já no grupo B, teremos as seguintes equipes. A equipe do Ação, de Santo Antônio, de Lerwegué. Em 2022, mandou as suas partidas no estádio Dito Souza, que fica em Vazegrande, ali na região metropolitana de Cuiabá. Deve usar o estádio novamente. Teremos também no grupo B, a equipe do Cáceres, de Cáceres. Vai jogar no estádio Geraldão, que fica na sua cidade. Teremos também a equipe do Poconé, que é da cidade de mesmo nome. Deve usar o estádio Neco Falcão, que fica na sua cidade. Também teremos a equipe do Primavera, de Primavera. E aí, o estádio da sua cidade é o Serradão. Para finalizar as equipes do grupo B e também do Mato Grossense, da divisão de acesso, temos a equipe do Operário FC, de Vazegrande. Operário FC, que surgiu aí para tapar o buraco do Seove, do Operário de Vazegrande, o tradicional. Quando dá sua desabilitação. Mas o Seove voltou e o Operário acabou por mudar sua identidade, trocou suas cores, mas segue em Vazegrande. Deve usar o estádio Dito Souza, que cabe ali na casa, de 2.2200 torcedores. Agora com vocês, fala aí pra gente quem vai conseguir o acesso, quem vai conseguir o título e vai jogar o Mato Grossense da primeira divisão no ano de 2024. Deixa aí nos comentários a sua opinião, segue a gente nas redes sociais e também não esquece de seguir aqui o canal. Um abraço e até a próxima!